Olá, galera! Aqui é a professora Sol de Biologia e mais um EXP Resolve. Vamos comigo! Em 1861, foi anunciada a existência de um fóssil denominado Arqueopteryx, que revolucionou o debate acerca da evolução dos animais. Tratava-se de um dinossauro, que possuía apenas em seu corpo. A partir dessa descoberta, a árvore filogenética dos animais acabou sofrendo transformações quanto ao ancestral direto das aves. Nessa nova árvore filogenética, de qual grupo as aves se originaram? Então, vamos lá! Esse indivíduo aqui, esse fóssil do Arqueopteryx, é um dinossauro, beleza? Um dinossauro que tem penas. Hoje, eu vejo aqui as penas dentro do grupo das aves. Nos dias atuais, os únicos animais que têm penas são as aves. Mas olha este indivíduo aqui. Jurassic Park, hein, gente? Olha só! Dinossauro, gente, é réptil. Os dinossauros fazem parte de um grupo extinto dentro dos répteis, tá? Então, eu tenho aqui a classe dos répteis que engloba os dinossauros. Então, o Arqueopteryx, ele era um dinossauro, ou seja, um réptil que tinha penas. Com isso aí, eu consigo perceber que, de acordo com as novas descobertas, tá? As aves, elas tinham como ancestral direto os répteis. Tanto que existem já algumas linhas de pesquisa que consideram, inclusive, né? Para que vocês fiquem sabendo que aves são répteis. Existem algumas linhas de pesquisa mais atuais que consideram que as aves fazem parte aí de um grupo dentro dos répteis, beleza? Peixes ósseos não se aplica aqui, tá? Nem peixes ósseos, nem cartilaginosos. Os mamíferos, acredita-se que eles, assim como as aves, tinham também surgido a partir de um grupo de répteis. E os anfíbios, eles evoluíram a partir dos peixes. E quem foi que evoluiu a partir dos anfíbios? Os répteis, tá? Então, répteis teriam evoluído a partir dos anfíbios e as aves teriam evoluído a partir dos répteis. Ou até quem sabe, né, galera? Sejam répteis, beleza? Ficamos por aqui, então, com mais um EXP Resolve.